Pessoal, participei pela manhã do ato aqui em Brasília, o ato em favor da educação. Um ato muito bonito em Brasília. Viemos os deputados do PT, dos outros partidos da oposição, fizemos bonito aqui. Além disso, agora à tarde, nós convocamos o ministro do Bolsonaro da Educação para vir esclarecer, se é que tem esclarecimento, como que ele pode cortar a verba das escolas públicas federais do nosso Brasil, seja universidades ou institutos. O corte é tão grande que na UFMG é aproximadamente 63 milhões de cortes, 36% do orçamento. Significa que a UFMG no segundo semestre não funciona, não tem como pagar fornecedor. Corre risco até corte de água, de luz, fora a ciência, a tecnologia. Então é um governo realmente das trevas. E faz isso não é por problema de economia, como ele quer dizer, não. 2 bilhões e meio não é nada. Ele faz isso porque ele quer atacar as universidades. Porque ele tem uma visão obscurantista de mundo. Acha que armas resolvem e livros não. O Lula disse para ele muito bem, o Brasil precisa de um presidente que coloque livro para os estudantes, que os faça entrar na universidade mais amplamente ainda, que faça ter cada vez um ensino de melhor qualidade. O Bolsonaro só pensa em armas, parece obcecado com isso. São decretos e mais decretos que vão desestruturando o país em suas funções sociais. A saúde também está um caos. A gasolina já passou de 5 reais em Belo Horizonte. E a Petrobras, ele tem assina e quer privatizar para gastar esse dinheiro onde? Para pagar juros de dívida. Então é um presidente, esse Bolsonaro, que quer desconstruir o Brasil. Agora a juventude está de parabéns. Descobriu isso logo e veio para as ruas. Belo Horizonte eu tive a notícia que foram 100 mil pessoas. Vontade de estar aí com vocês. Não pude estar em BH, mas estou aqui em Brasília, na luta. E agora à tarde, nós vamos pegar no pé desse ministro, para que ele revogue esse ato, que está tirando verbas da educação pública, de terceiro grau, mas também da educação básica brasileira. E olha, a reforma da Previdência, hein? Eu sei que meus colegas professores, professoras, trabalhadores de educação, paralisaram aí contra a reforma da Previdência. Mantenham-se nas ruas e mobilizados. E nós temos condições de, assim, derrotar esta reforma do Bolsonaro e esse projeto ultraliberal de Paulo Guedes e desses ministros que, infelizmente, só fazem mal para o nosso país. Por fim, pessoal, Lula livre, hein? Você vê que só o Lula fica preso. Eles têm medo porque o Lula organiza o povo, o Lula organiza as bandeiras, o Lula capitaliza todo esse descontentamento para mover o Brasil para um novo projeto de desenvolvimento com distribuição de renda, que é a única saída para a crise. Grande abraço, pessoal. Lula livre.